Eu sei que você é um cara muito humilde, extremamente humilde. Você é um cara, meu, super 10, acho que... Cara, dos atletas que eu conheço pessoalmente aí, top 5, né, de postura, de trabalho. Eu tô com uma moral aqui, bravo. De preparação, é. Por que que os caras não me deram uma camisa naquela época? Você acredita que eu tenho uma camisa? Eu já fui pra ela, pro clube. Uma de São Caetano? Não, eu tenho uma da seleção da... É boa, vou falar. Não pode falar, pô. Da pênalti? Da pênalti, é. Camisa 9, eu não sei quem era na época. Eu acho que era promocional. Era uma da pênalti que tem um selinho que brilha. Ah, eu tô ligado. E aí, da Petrobras. Petrobras, na época. E aí, o que aconteceu? Eu tava lá, lá no EDA, né? Sim, no EDA. O EDA jogou bastante tempo. Eu joguei um ano só. Aí, eu tava lá sempre, cara. Eu era com uma criança, eu não tinha família e outra cidade. Como se você era uma criança e eu jogando? Eu tinha 13 anos, cara. Eu tinha 15 anos nessa época. Você tá com 31? É. Essa tinha os seus 20? Não, não, não. Se você os 20 aí, que a gente chegou cedo, né? Eu tinha os seus 20. Eu tava lá, você estava lá na PQ, tinha um cabeludão lá. Quem que era? É o Jackson. É, o que brigava com todo mundo lá. Eu tava lá, cara. É que bancada toda, todo jogo. E aí, tinha no intervalo... Sorteio. Tinha o sorteio. O que eu tinha que fazer? Acertar o buraco. Eles colocavam a lona no gol. Sim. Cara, os caras me chamaram. Nossa, cara. Que legal. Eu ia lá no intervalo. Cara, eu saí chorando lá com a camisa. Puta, que legal. Puta, que legal, cara. A camisa veio até aqui. Eu falei, um dia, um dia essa camisa vai servir, porque eu vou crescer, né? Cresci pros lados, pra tudo que é lugar, e a camisa continua grande. A gente não cabe no Chico a camisa, mas é o tamanho. Você sabe como é que eram as numerações nessa época aí? Meu Deus do céu. Os caras mandavam material do número 1 ao número 8, de tamanho tipo P, NG, o número das costas, você jogava. Sim. Do 1 ao 8, e do 9 ao, acho que era 20 o máximo na época, tipo X, G, 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 J, Y. Eu, cara, você jogava com a 13. Cara, eu tenho umas camisetas em casa. Que sacanagem, cara. Não, é muito grande. É muito grande. É no joelho, não é exagido. Mas enfim. Mas eu... Nossa, que era da hora demais. Que legal. Eu comecei...